O que está com nós, Clary? Olha isso. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. These are one too. These are flatty. These are flatty. They're on the drop. Literally right up. It's a big one too. Nice. Quick, quick, quick. Run. They're on the top to a flatty. They're on the top to a flatty. Eu estou trazendo ele para você Sim! Vamos lá com um fichinho Flete! 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 Vamos lá Flete! Ah, é um fczeño Flete! Oh! E aí! Ele éutzpada! Oh! O M Í! O que é isso? Você é um fátiro Flete! E aí Oh My God Up 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 bring it towards me Bring it towards me Bring it towards me Holy Holy Don't high stick him Don't high stick him That's it just lift slowly I'm not lifting the butt Oh, yeah, shit, sorry Do you want me to grab it? That's right Sorry Larry Hold it, hold it Try and bring him out that's it That way we might have a bit of a tangle but that's all right Keep going bup Go, go, go Bring him over to that side if you can Oh, that's better You good? That's it Easy 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 That's it easy Don't put too much pressure on him I'm recording that That's it go go You got him? Hold on yeah not too quick because if he sees us he's gonna he might die off again That's it hold on that the sinker hold it That's a joey That's a joey Oh my god Keep it up keep it up keep it up Holy mother Got you joey bros Oh that's a good one Do I stop it now? Got you a joey Yeah Oh my god Oh my god Good girl Good girl Look at that Oh don't lose this thing Sing for me fat lady Sing for me Sing for me Lady fat lady Sing me That Mine on? He 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 Yeah it's on First cast of the day First cast on plug sticks First cast First mother f***ing cast First cast Then First cast Beginning Bring him towards me Eight Bring him towards me Bimbo 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 That's the big man That's the big man Hey 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 In here look Ennis, não se preocupe, venha aqui Não está flutuando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está lá Ele está lá Ele está lá O que é isso? Não Ele está lá Ele está lá Ele está lá Ele está lá Oh Oh, é É um bom tamanho É um bom tamanho É um bom tamanho Bom tamanho Bom tamanho É um bom tamanho É um bom tamanho É um bom tamanho É um bom tamanho Um Bom tamanho É um formato É um bom tamanho É um bom tamanho �� findam E aí 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 o que é isso? o que é? é um brimbo é um brimbo é um brimbo não é um brimbo um brimbo um brimbo um brimbo . 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 Oh. Oh, oi. Uma boa parte. Boa, boa parte. Oh, que tem que ser o maior número Zaque,'veido. Sim! O maior parte do dia. E as flutas estão lá, eles estão lá. Oh! Você está com ele? Sim. Um outro. 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 Um outro fio. Um outro. Vamos tentar KPiana. Um outro. Um outro. E seve aqui. F um outro fia. Um outro. Um outro. Ah, eu não vou trazer nada Eu gostei Mas tem muito peso E aí E aí Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele é muito Oh, meu Deus Ele é muito Ele é muito Ele é muito Ele é muito Oh, meu Deus Ele é muito Ele é muito Ele é muito Ele é muito Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele é muito Ele é muito Oh, meu Deus Ele é muito 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 . 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